Overwatch gratuito, Mario pagando peitinho, edição limitada de Playstation 4 do Call of Duty e muito mais. Tudo isso agora no Central Point. O novo game da franquia Dishonored está sendo lançado hoje e também ganhou um trailer com narração de Billy Lurk sobre o estranho e as mazelas que ele deixou pelo mundo com o direito a bastante sangue e cenas de gameplay contra criaturas e pessoas. E relaxa, você não precisa ter jogado os outros games para entender a história deste aqui. Dishonored A Morte do Estranho lança hoje, dia 15 de setembro. Todo mundo sabe, Deus perdoa, mas a internet não. Super Mario Odyssey teve um novo trailer revelado recentemente e dentre tantas novidades que continha no vídeo, uma cena causou uma agitação bem grande por essas terras sem dono que é a internet. O bigoduro da Nintendo apareceu sem camisa e pagou o peitinho com os mamilos à mostra. Todo mundo sabe que mamilos são polêmicos, mas internet sendo internet, ela não perderá a chance da zoeira. Acho que faltou alguns cabelos no peito desse italiano, porque eu achei que iria ser um pouco mais Tony Ramos. Serviços que funcionam como uma locadora virtual é algo bem comum atualmente, como o Xbox Game Pass, Origin Access, EA Access ou mesmo a Netflix, que permite o usuário ter acesso a uma gama de conteúdo, certo? Ao que parece, este é realmente o futuro de acordo com Electronic Arts. O vice-presidente da empresa informou que esse tipo de serviço como o Netflix é algo inevitável e certamente irá substituir o modelo atual. Ainda há uma barreira tecnológica, mas o empresário estima que no futuro será necessário pagar apenas 10 dólares para jogar um lançamento. Será mesmo este o futuro dos games? Fica o questionamento. Fãs de cabeçudinhos, vem chegando uma nova linha de colecionáveis que, como sempre, fará a carteira gritar de horror. Desta vez, são baseados em Marvel vs. Capcom Infinite, em quatro pacotes, tendo dois personagens cada um. Mas afinal, o que mais chama a atenção? Alguns personagens contarem com roupas alternativas que não foram anunciadas no game? Ou essa Capitã Marvel que parece o Johnny Cage com um busto avantajado? É um questionamento válido. A coleção pop, Marvel vs. Capcom, lança em novembro. Estamos bem habituados com os templários sendo os antagonistas dentro da trama dos encapuzados da Ubisoft. Mas parece que agora, com este novo trailer divulgado de Assassin's Creed Origins, a ameaça será ultra, que se denomina a Ordem dos Anciões. Um trailer cheio de cenas de ação, incêndios, massacres romanos e até asiáticos. Lembra que foi questionado no trailer de ontem que eles poderiam ser os templários? Então, retira o que eu disse, ok? Assassin's Creed Origins lança em 27 de outubro no PC, Playstation 4 e Xbox One. Fãs de Call of Duty, preparem seus bolsos, pois o Playstation 4 terá uma edição limitada do console slim, que é uma coisinha linda. Com a temática de camuflagem e um verde militar bem digno, o pacote foi anunciado somente nos Estados Unidos e Canadá, o que torna a probabilidade de chegar por essas bandas brazucas maior, mesmo que não oficialmente. Ainda não se sabe o quão limitado será esta versão, mas o valor será a 300 dólares, o que daria aí 950 reais sem taxas. É uma facada? É, mas é lindo. Já está todo mundo careca de saber que o T.T. O Kaplan está trabalhando para amenizar o comportamento tóxico dentro da comunidade de Overwatch, e isso está sendo refletido nas atualizações. A razão exata? O novo sistema de denúncias tem tomado tempo para os desenvolvedores que não conseguem trabalhar em duas áreas ao mesmo tempo, conforme o diretor explicou em vídeo. Parece que ser mal comportado não está prejudicando somente os players, como também a progressão do game. Mas ainda falando em Overwatch, avisa aquele seu amigo que não tem o game e adoraria de jogar contigo, porque o título estará gratuito entre os dias 22 e 25 de setembro, conforme informado oficialmente pela própria Blizzard Entertainment. E ainda tem aquele bônus de que toda a progressão feita dentro do game será salva, caso você venha adquiri-lo, desde que seja usada a mesma conta no teste. Fica aí a dica para um amigo que quer jogar, mas que não tem graninha para adquirir. Galera, essas foram as notícias de hoje, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, se você gostou deixa aquele like para apoiar a central, beleza? Galera, estamos em diversas redes sociais, é só checar o link na descrição deste vídeo. Meu povo foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência, espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho